Próximo, Taka, Corbucci. Caralho, não vejo um vídeo do Corbucci há muito tempo, moleque. Meu Deus do céu. Monster Sushi Roll, 6 quilos. O dono ficou preocupado. Olha só, hoje eu estou vestindo uma camiseta de um desafio. É, eu vi. Então, essa aqui, cara, qualidade diferenciada, né? Então, hoje tem mais uma. Porque estou na frente... Nossa, dá um eco aqui, hein? Eco. Oi. Estou na frente do Delis Sushi and Desserts, ou seja, tem sushi e sobremesa. E ele tem o desafio do Sushi Roll gigante. É o maior Sushi Roll aqui. Bum. De San Diego, pesando 3 quilos, quase 3 quilos. E Corbuccizão veio para destruir. Com 3 quilos, esse Sushi Roll é gigantesco e poucas pessoas venceram até hoje. E além disso, você... Caralho. Pô, mas... É 6 quilos isso? Apenas 15 minutos para terminar, então... Ah, é 3 quilos. Desculpa. Pô, mas não é possível. Ele foi... Ele... Não. Ele foi... Não. Velocidade máxima. Puro do furo. Pô, comer 3 quilos em 2 minutos... Em 15 minutos é... É... Tá 6 do tipo. Ah, então. Pois é. Pois é. Tá ligado? Aí é o que eu falo. Ele... Spoiler. Ele vai comer 2 dessa porra. Tem jeito. O que é isso, cara? Não, não. O Keyhole é esse aqui, gente. O cara tá com os cheetos dentro. O que é isso? O que é isso aqui, cara? Aí. Aí vem os caras falar que o sushi do Brasil é uma merda. Sendo o quê? Cheetos no sushi. Fala. Fala o DDD. Fala o DDI. Qual que é o DDI dos Estados Unidos? Mais um. É mais um. Não é 5-5, não. É mais um. Caralho. Só comeria dois, só. Já comi de bacon e goiabada? Fiquei sabendo... Então. Aí eu falo pra você. Eu já falei pra galera provar uma das grandes iguarias alimentícias do mundo. Goiabada com mortadela. Os caras acharam que eu tava sacaneando. Então eu só não falei mais. Faz um pãozinho com goiabada e mortadela. Tu não vai se arrepender. Bom pra caralho. O único recorde do James Webb é 3 minutos e 50. Assustadores, 3 minutos e 50. O robotizão vai tentar quebrar. Cheio mini. 3 minutos? Sushi Roll. 1, 2, 3. É bom que esse aí dá pra ele fazer uma bola de comida, né? Só que é mais nojento pra gente. O pedaço desse sushi roll pesa aproximadamente 350 gramas. Em termos de comparação, isso dá um Big Mac e meio de peso. Oh, que o encarador chora. E apesar de ter engolido o primeiro pedaço em 17 segundos, eu posso falar que tava do jeito que corbutezão gosta. Aquele arroz japonês adocicado. Isso é loucura. Não tem como ele saber o gosto. Ele comiu em 17 segundos um bagulho desse. É impossível ele saber o gosto, porra. Caralho, caralho. Ficado, abacate e um salmãozinho fresco cortado na hora. Tudo de bom. Passei pelo segundo pedaço como se nada fosse. Eu só tava tentando não destruir o sushi roll com as mãos. Porque quanto mais pedaços espalhados, mais iria demorar no final. É, e os caras lá são criteriosos, né? Se ele fica derrubando o bagulho, o cara fala, come essa porra, come. O Delhi Sushi tem um único registro dos Estados Unidos desse sushi roll gigante. Segundo eles, vários restaurantes copiaram a ideia depois. Então eu estou fazendo o desafio original. 55 segundos, tá? Vocês viram na foto da parede da fama, mais ou menos 40 pessoas conseguiram completar e mais de 300 falharam. E eu tava disposto não só a tentar entrar na parede da fama, como que iria bater o recorde de tempo de 3 minutos e 50. Será possível? Enquanto isso, eu chegava na metade do sushi roll. Quarta peça em um minuto. Ai, que deslegante, cara. Um minuto e vinte. A textura da comida japonesa é algo que facilita comer rápido. Não precisa mastigar muito. Ó, ele tá... Um minuto e meio, não dá. Não dá porque ele não tá na metade. Abaixa a câmera pra ver o timer. Eu tô falando o timer, irmão. Tá ouvindo? Tá ouvindo o mudo? Tô falando pra você. Tô falando pra você o tempo, pô. Tô cantando o tempo pra você. Tu quer mais? Mas com certeza... Minuto e meio, acabei de falar. Minuto e vinte e nove. Porra, você quer tudo, pô. Dar alguns coles de água pra ajudar a descer. Não queremos que nada fique entalado no meio da... Minuto e trinta e três. Passando da metade dos... Minuto e trinta e cinco. O fio ainda tinha muita energia e velocidade. Minuto e trinta e nove. Minuto e quarenta e dois. Não vai conseguir. Não tinha tempo pra aproveitar a comida ou mesmo respirar. Minuto e cinquenta. E eu olhava o cronômetro e administrava o tempo pra garantir que eu teria margem pra finalizar... Ali, ó. Ali na tela ali, porra. Preguiçoso. Olha lá, olha lá, olha lá. Unas e cinquenta e três. ...desafio a tempo e quebraram o recorde. Enquanto isso, o dono fazia uma live no Facebook e ninguém tava entendendo nada. Dois e três. Estava no tempo certo pra quebrar o recorde, mas seria apertado. Eu ainda não tinha certeza se seria possível. Então segui focado na tarefa. Devoraram o mais rápido possível. Porra, porra, porra. Dois e trinta e sete. Quando eu disse, o Sushi Roll começou a se montar nas minhas mãos. Eu não sou aquele cara mais gentil com a comida quando eu tô fazendo o desafio, né? E eu sabia que esses pedaços no final... Dois e vinte e dois. Aqui, eu afirmo. Ele não vai conseguir. Aqui ele não vai conseguir. ...seriam mais demorados, porque é difícil sair cartando tudo com as mãos. Então eu já fui pro último pedaço... Caralho, ele vai conseguir. Falta só um pedaço. Caralho, se bem que eu não sei, hein? Não perder tempo, porque estávamos chegando no último minuto pra bater o recorde. Dois e quarenta e quatro. Dois e trinta e sete. Dois e quarenta. Dois e quarenta e três. Dois e quarenta e seis. Qual o recorde? Três e pouco. Dois e cinquenta e um. Dois e dois. Dois e quarenta e três. Dois e cinquenta e nove. Não vai conseguir. Qual que era o recorde? Três e quatro. Junta tudo, paizão. Ai, caralho. Isso, porra. Bora. Três e quinze. Três e dezessete. Três e vinte e sete. Três e trinta e três. Bora, Corbute, caralho. Vamos. E aí? Engole, porra. Engole. Três e quarenta. Três e quarenta. Três e quarenta. Oh, meu Deus. Três minutos e quarenta e seta. É o meu Deus. Caralho! Felicidades. Obrigado. Meu Deus do céu, mano. Que nojo. Parabéns. Falei que ele ia comer dois? Tá maluco aí. O cara vai entrar em choque. Bom, galera. Eu acabei de fazer o segundo... Primeiro desafio. É recorde pro Brasil! É recorde, porra. É recorde, porra. É recorde mundial, porra. Caralho! Não é bagunça, não, porra. E perguntei se pode o segundo. O rapaz tá meio assustado ali. Falou que tá meio com medo. Deu passar mal. Vamos ver se eu consigo. Ok, nice. Então, beleza, galera. Autorizar o segundo desafio. É claro que, assim, o primeiro desafio, além do... Perto aí dos três quilos, eu usei muita água, né? Uma garrafa inteira. Então, o segundo vai ser difícil? Sacando... Ele vai fazer... Ele vai fazer no tempo? Não, porque, tipo assim, dá em 15 minutos... É 15 minutos pra comer. Em 15 minutos ele consegue comer na moral, conversando. O caralho é quatro. Ele vai fazer a Vera? Aí é nojeira. O primeiro não foi nojeira, mas o segundo é demais. Tá maluco. Brown. Como é o desafio? Não posso comer tão rápido pra não usar muita água, porque não tem muito espaço, não. Vamos lá. 3, 2, 1... Ele vai comer mais na moral, eu acho. Por aqui, eu já não tô com mais tanta fome. Agora o desafio é outro. Depois de quase 3... 4 segundos. 4 segundos, tá, irmão? 5 e 22 agora. 5 segundos e 22 centésimas. ...quilos de comida no bucho, tudo mudou. Eu tive que controlar mais a velocidade pra usar menos água, porque o estômago já tava bem ocupado. Com certeza, também consegui aproveitar mais o sushi nesse momento. Seguindo a mesma estratégia. Agora ele sabe o gosto. Mais ou menos. Por vez. Lembrando que o tempo limite eram 15 minutos, então não poderia ficar de moleza se não poderia acabar falhando o desafio. 1, 2... 2... 2... 2... 2 minutos. 2,15. 2,20. 2,25. 2,30. 2,40. 2,45. Pô, porque ele fez o primeiro ficou na moral, né? O segundo ele fez pra ficar fodido, né? Isso que eu dou moral pra caralho. Não é muito ruim. Em 4 minutos, metade já foi, nem preciso falar que eu amo com... Mentira, 3,58. Comida japonesa, né? Qual que é o preço do tato? 5,7 kg. Ah, os dois juntos, é esse? A ideia era deixar minha marca no restaurante, já que ninguém tinha tido essa ideia sem noção de comer dois. Um seguido do outro, né? Tipo assim, o que me pega é que, tipo assim, ele quer deixar a marca dele num restaurante, tipo assim, não é que é um restaurante, porra, pica pra caralho, um bagulho imenso, gigante, ele quer... Ele só quer bater o recorde porque ele é um piroca, pô. O primeiro foi divertido, mais divertido. O dono do restaurante, a princípio, ligou pra sócia dele porque ele tava preocupado comigo, mas depois de ver o primeiro, ele botou o fero aqui no Corbutizão. Vou ficando por aqui, confira o resto do desafio. Ainda temos mais um mês nos Estados Unidos e vamos buscar esses desafios pra vulgar cada vez mais os americanos. E nos vemos no próximo. Valeu. 6,59, 7 minutos, 7 e 10. Fazer em menos de 10? Hã? Fazer em menos de 10? Caralho, a mulher dele não deu de sentido, né? Talvez. Acho que não, hein, faz 7 e 35. Falta um... 8 e 37. Ah, foi. 9 e 15, não vai conseguir mais ficar. Caralho, a mulher dele não deu de sentido, não vai conseguir mais ficar. Não acredito, passou dos 10. Tem que pedir o terceiro. Imagina, ele pega o terceiro. Aí o cara se caga nas calças. Toma! Toma! Moleque, o cara, de fato, ele regulamenta, tem que registrar o desafio, né? Amazing. Bom, galera, esse foi o desafio do Sushi Roll. Foram dois. Irmão, irmão, irmão é essa, cara. Vamos esconder essa mão aqui. Caralho, olha só. Amazing. Que bom, galera, esse foi o desafio do Sushi Roll. Foram dois. Irmão, irmão é essa, cara. Vamos esconder essa mão aqui. Foram dois, quebrou o recorde do primeiro. Ninguém nunca tinha comido o segundo. Então, vou deixar aí o endereço do restaurante. Pô, ele tinha que receber dois certificados, pô. Foda-se. É o Deli Sushi and Dessert. Beleza? Vamos voltar depois. Vamos voltar depois. Caralho, sushi bem gostoso, cara. Nossa, o Bux tá estralando aqui, hein? Então, curtir o vídeo, comenta embaixo. Se inscreve aí, deixa o joinha. Saiba o Instagram, enfim. Valeu. A mão dele, moleque. Meu Deus do céu. Caralho, que... Pô, doente, irmão. Que é doente.